Autoridade Município Aileu realiza encontro, preparação da comemoração Tina Lima Nulo, existência Aileu, o cargo dirigente no chefia, inclui parceiro desenvolvimento. Administrador Município Aileu, abel da concessão, com sua entidade sota, contribui para o sucesso valor, existência Município Aileu. Isso é o dirigente no cargo chefia, inclui comunidade ou serviço que contribui para a comemoração, ou que o sucesso é a fulano julho. Mas a mídia social minimiza a preparação de tomas durante o binambar, nesse lago que não é larga, não é verdade? Administração Município Aileu, abel da comissão organizadora, Manuel Aleixo Pereira, atentem, atividade NB, cipriense, comemoração, a existência Município Aileu, anessan, feira, produto local, seminário, discurso público, competição dança tradicional no jogo comunitário. A gente faz um serviço para a secção ensina, a responsabilidade para a atividade NB, mas a gente faz um serviço para a comemoração, um de juros de 50 anos da município Aileu, e a gente faz um objetivo de fazer comemoração, a preparação da comemoração. A atividade, a gente faz um agradecimento para a gente Aileu, e a gente faz um discurso para a autoridade da município Aileu, e o local nasional. Orçamento da comemoração se contribui aos funcionários públicos rotos e inclui parceiro de desenvolvimento Cira e o município Aileu. Os Aileu, Tomé Fernandes, da RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social CiraCelec. Aileu, Tomé Fernandes, da RTTL. Aileu, Tomé Fernandes, da RTTL.